A democracia na cidade de Maputo escalou o mercado municipal do bairro Machaquén, onde prometeu acabar com a desorganização dos mercados informais através da transformação das bancas precárias em feiras permanentes. No terceiro dia de campanha eleitoral, o presidente da Nova Democracia percorreu banca a banca, distribuindo panfletos e confessando o eleitorado para que vote no seu partido, por ser esta a esperança dos moçambicanos dependentes da economia informal. Não estão aqui para o que querem, é um ato de sobrevivência econômica, social, estão a cuidar de filhos, estão nas escolas, estão nas universidades, portanto é o dia a dia deles. A Nova Democracia vai produzir propostas concretas para que esses informais possam ser organizados, transformarmos esses espaços informais em pequenas esferas em que nós todos vamos para lá. Só aqueles que usurparam a riqueza nacional é que não vão ao informal. A produção de políticas públicas funcionais, à altura das realidades do país, é o que Salomão Xanga promete defender no Parlamento caso conquiste assentos. Podemos continuar a falar de paz num país em que só são raptadas, num país em que os jovens são perseguidos e assassinados, num país em que as crianças estudam embaixo das árvores. Não temos carteira nas escolas, não temos água potável. Nós temos Moçambique A e Moçambique B, Moçambique A, que é aí na Somar Xil, onde estão acampados, e Moçambique B, que é aqui onde nós estamos, em Machacani, em Angoni, em Maguti, em Angostra, o povo está sofrendo. Políticas estas que, para a Nova Democracia, só podem ocorrer com um Parlamento isento das preferências partidárias. Basta de termos um Parlamento que se constituiu como um hospital de doentes terminais da política, que se constituiu como um espaço daqueles que cessaram a sua personalidade política, como um espaço que significa notário para carimbar decisões conduzidas pelo sistema. E a Nova Democracia está aqui para impor uma nova ordem institucional naquela que é a casa do povo. O Partido Nova Democracia também escalou o mercado componente. O Partido Nova Democracia também escalou o povo. O Partido Nova Democracia também escalou o povo. Obrigado.